Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, estamos de volta aqui em Paper Mario para a gente poder continuar a nossa jornada aqui. Agora a gente está em busca aqui da Serpentina Verde. Eu acho que a gente está se encaminhando aqui, talvez, para o final. E eu acho que a gente deve ter esse, mais ou menos, uns 4 episódios ainda porque o jogo é muito longo ou eu posso simplesmente fazer tudo de uma vez. Vamos ver. Tudo de uma vez eu não vou fazer, não, mas eu posso reduzir de 4, talvez, para 2 ou 3, contando já com esse aqui, beleza? Então vamos continuar aqui, vamos subir agora para o céu? Não sei, a gente ativou aqui as torres, as estátuas ali dos 4 elementos e agora a gente vai para cima. Não sei se lá a gente vai pegar o vento, sei lá o que vai ser, beleza? Então, galera, antes da gente começar, queria que eu já pudesse deixar um gostei, compartilhar, falar para os amigos, se inscrever no canal. Eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais, beleza? Além disso, também tem o nosso Instagram, segue a gente por lá também. Lembrando que lá é uma extensão do nosso canal. Dito isso, vamos aqui. Vamos ver o que é isso aqui. A gente está sendo abduzido, né? Olha. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver o que vai nos aguardar lá em cima. Onde estamos? Onde estamos? Se a gente entrar, onde dará essa ponte? Basicamente foi isso que falou. Sabe o que está me lembrando isso aqui, cara? Está me lembrando o... Deixa eu só pegar aqui um pouco de confete, porque a gente precisa. Será que se a gente abaixar tudo, dá alguma coisa igual no Mario Odyssey? Não. No Mario Odyssey e as plantas tinham uns negócios assim, né? Está me lembrando o... O... Bioshock Infinity. E parece mesmo, olha. Bem-vindo ao paraíso. Olha, é como se fosse mesmo. Só que o Infinity, acho que a gente vai para o chão. Não, o Infinity a gente sobe. É o 1 e o 2 que a gente desce, né? Vamos ao paraíso. É, o Infinity a gente vai para as nuvens também. Tá. Eu sei que a gente tem que adentrar ali, mas vamos pegar confete aqui. Vai que a gente precisa disso. Opa. Moedas. Tá. Tá. Beleza, vamos aqui. Abri. Esparaíso. Todos estão em branco. Parece muito calmo. Tá. Opa. Aqui. Bem-vindo aos paraíso, Mario. Pessoas inigualáveis, fontes termais. Ideal para relaxar, responder e reflexionar. Então tem fontes termais aqui. Mas o meu recomendo aqui as mil moedas obrigatórias que realizar agora. A gente tem que pagar mil moedas obrigatórias. Tá bom. É tipo aquilo que a gente tem em parque, né? Que aí cada brinquedo tem um selo que a gente vai colando. Entendi. Se reunir todos os selos, ter mais entregas e um prêmio especial. Tá. Tá. Então cada fonte que a gente passar, a gente vai ganhar um selo e no final a gente tem que trazer para cá. Tá bom. Tá bom. Ok. Aqui. O que é isso aqui? Opa. Tá. Aqui. Liberamos aqui os cinco. As repentinas verdes. Ah, não. Esse aqui eu já conheço já. Tá. 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 Eu queria... Cara, o que falta nesse jogo é poder sair das coisas. A gente não pode sair. Lace aqui. Ah, só tá como um spa. Tá. Vamos pra cá. Tá. Hum. É pra cá. Fonte de purificação. Ideal contra rosto. Rotos e rasgadura. Tá. Tá todo mundo falando desse prêmio especial, velho? Como é que isso aqui funciona? Tá. Entendi. Então é só encostar aqui nela que ela fica assim. Entendi. Hum. Vai, filha. Aprender o cabelo. Ah, legal. Hum. Ela gostou. Tá. Abalar. Abalar esse aqui. E... Uns capangas do Bowser. Tá. Será que agora eu consigo o carimbo? Deixa eu ver. Ah... Tá. A gente pode bater o carimbo ali, tá? Opa. Lendário, ó. Martelo lendário. Tá. Hum. Percei no Bowser? Ah, olha quem que tá aqui, gente. É Kami, não? Como é que é o nome? Eu te esqueci. Como é que é o nome? É Kami, né? É Kami, né? Kami. É, eu falei Kami, mas era isso mesmo. E o Mario não fala nada, né, velho? Como é o encarregado favorito do Amo Bowser. Ah. Ah, vai contar a história. Ah, ali era o castelo do Bowser voador. Todo mundo pegou, olha lá. Ah, e os... Todo mundo pegou. Entendi. Olha lá os origamis. Plano de emergência. Ah, tipo, parou o motor. Entendi. Aí ele caiu aqui. Entendi. Caiu aqui em cima. Entendi. Ah, velho. Ele tá sendo cobrado porque ele fez aquilo ali. Entendi. Ele tá, tipo, pagando pelas coisas que ele fez. Entendi. Ah, serpentina. Ah, serpentina tá lá dentro do... Ah... Serpentina 20 tá lá dentro. Entendi. E é engraçado, né? O Bowser, realmente, naquela hora ele sumiu, né? A gente não sabe lá no começo pra onde que ele foi e tal. Vamos examinar isso aqui. Ah... Olha os spas que a gente tem que ir aí, ó. Tá, tem um na nuvem, tem um lá em cima. Tá, entendi. Entendi, entendi, entendi. É, tem um escondido ali. Não sei pra que é aquele escondido não, mas vamos lá. Podia ter outro mapa, né? Ali, pelo jeito, tem um spa. Tá. Não. Ah, tá. Você quer inimigo. Ok. Guardar isso aqui. Tá. Deixa eu só ver aqui onde que tem esses espaços que a gente precisa pegar, tá? Ah, tem um pra esquerda. Um pra direita. É, tem dois pra esquerda. Pra direita e um pra baixo, tá? Tá bom. Vamos aqui ver o castelo primeiro. Tô primeiro, Mario. Tá bom. Até aqui a gente consegue entrar de boa. Eita. Caraca. Caraca. Eu esqueci o nome desse inimigo. Esse inimigo é muito chato, cara. E é de origami. Não deixa a gente entrar. É. Nossa. Ah, a gente tem que pegar alguma coisa voadora. Pra subir. Papi. Ah, o Bowser Jr. A gente pode pegar pra poder voar, né? Caraca. E essa tesoura? Meu Deus, cara. Olha o que aconteceu. Com o Bowser Jr. Coitado. Corta o Bowser Jr. Todo, cara. Ai, velho. A gente tem que pegar na fonte purificadora. Ah, tá. Ah, porque fala rasgadura, né? Tá. Tá bom. A gente pode ir na fonte purificadora. Tá bom. Ai, velho. Muito massa, cara. Salvo aqui. Esse jogo é uma comédia. Uma comédia. Corre, corre. Corre lá no começo de novo. Tá. E a gente vai ter que subir lá no... Eu esqueci o nome daquele veículo dele. Pra gente poder... Enfrentar aquele inimigo lá. Tá. Aqui é purificadora, né? Tá. Putz, tem gente aqui. Ai, meu Deus do céu. Hum. É claro que vai importar se a gente... Nossa. Ah, não vai a gente enfrentar. Tá. Tava bom demais pra ser verdade, mas tá bom. Carambolas. É claro que eu vou pegar ajuda, né? Eu não vou nem perder tempo, não. Pronto. Eu pedi ajuda logo de uma vez, porque... Carambolas não ajudou nada, não, ué. Peraí. Ah. Mas aí já tava, não tava, não? Ah, não sei. Vamos só aqui, rapidinho, aqui. Vamos lá. Foi, errou. Esse cara é resistente. Eu esqueci também, né? É. Esse cara é bem resistente. Tá, mas... Porra. Só dois, é? Nossa, não deu nem... Meu Deus. Ah, deu pra defender. Tá. Tá. Espera aí. Pegar ajuda que é mais fácil. Fica perdendo tempo, senão, cara... Ele tem condições, então, pra que que eu vou fazer isso? Beleza. Pelo menos ganhamos bota, ganhamos coração. Nice. Very good. Hum. Tá bom. Vou ter dois, pelo menos, tem. Tá bom. E o outro ali, o Kamex ali... Resolve pra gente. Beleza. Nice. Beleza. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Nós vamos aqui. Pega as moedas primeiro. Eu tenho que parar? Eu sei. Pera aí. Pronto. Para aqui. Aí. Vamos ver se ele vai conseguir. Hum. Hum. Pronto. Isso aqui tá machiçado, né? O seu copa e aço. É, ele não consegue voar. Hum. Bem feito. Hum. Aí, ó. Cada uma fonte tem uma... Uma distinta, né? Uma propriedade distinta de restauradora. Temos que visitar todas. Tá. Vou pegar ele enrolado ali. Tudo bem. Agora vamos visitar todas. Entendi. A gente tem que passar em todas as fontes termais. Tá. Vamos... Só confirmar aqui. Pera aí, Toad. Tá. Essa aqui a gente já foi. Que é a três. Agora tem a quatro e a seis aqui embaixo. Vamos... Vamos lá aqui embaixo primeiro, né? Na seis. Eu não sei se tem que ser na ordem. Se for na ordem, nós estamos enrolados, né? Deixa eu ver. Os irmãos martelos ali. Tá. Aqui tem uma fonte. Não. Só que tem um inimigo lá dentro relaxando. Tá. Esse aqui é de origami? É. Tem uma fedra por ali. Não se preocupe. Deixa eu ver esse aqui primeiro. Tá. Nossa. Nossa. É de turno ainda. Meu Deus, cara. Se bem que... Como é de turno, vou pegar aqui bastante. Pronto. Você vai colocar tudo pra nós aqui no lugar. Pronto. Que aí... A gente... Pode usar esse aqui. Nice. Vai ser só na próxima rodada, mas... Beleza. Beleza. Massa. Agora é a última. Galera, desculpa, porque eu comi amendoim. Ih, tá agarrada a minha garganta aqui. Tive que dar uma tossida aqui. Não sei se eu vou conseguir tirar isso aqui na edição, mas... Me desculpem. Papel elemental do gelo. Pronto. Acabou. Massa. Pega as moedas, que é muito importante. Tá. Agora vamos aqui. Vamos ver qual que é essa aqui. Mas é melhorar alguma coisa. Limpou um pouquinho. É, ainda não tá. Ainda é 100% não, mas... Começou a melhorar um pouquinho. Bateu carimbo aqui. Ok. Agora vamos... Do lado de lá. Tipei... Depois sim, do outro lado também. Tá. Hum. 10 mil, nem sei. Tão caro me parece. Também acho. Bem caro. Não, mas... A gente tem que entrar aqui. Tá. Nossa. Ah, porque uma tá pôndo quente. Ah, tem que ser... Meio a meio, tá. Só que a outra não tá saindo nada. Aqui passa. Passa. Hum, a gente subiu na escada. Primeira vez que a gente sobe a escada. Boa. Uou, boa. Vamos falar com ele aqui. Tá. Caramba, hein. Aqui é nada. Aqui não cai. Ó, tem uma moeda aqui. Passou. Beleza. Eita, pura. Tá. Pode passar pra cá. Pelo direito, a gente tem que... Eita. Eu não queria enfrentar ele. Acho que a gente tem que... Ai, vai, vai. Deu certo. Beleza. A gente não precisou, não. Aí. Não precisa a gente enfrentar ele. Ótimo. Já é um alívio. Vamos adentrar aqui. Vamos ver se... Se melhora. Tá. Agora acho que vai, hein. Hum. Caraca, tem umas pedras lá em cima. Será que a gente tem que ir lá? Hum. Tá quase também. Tá. Já melhorou mais. Tá. Ah, meu Deus. A Olivia, coitada. Eu não tinha percebido dela, não. O que é isso, Olivia? Tadinha. Nossa, tadinha. O que aconteceu com ela? Kamek. É, porque ela não pode ficar muito assim na água mesmo, não. Hum. Ah, ela dobrou. Hum. Beleza. Vamos pegar aqui. Mais um. Tá. E fica faltando um agora. Tá. Só que eu tenho que ver aqui. É onde é esse outro. Deixa eu ver aqui. Examinar. Tá. Já foi no 3, no 4, no 6. Cara, tem um... Graça. Tem um na nuvem ali. Tem um 7. Deixa... Qual que é o... É. Tá. Vamos à fonte da selva. Onde que é? Pra cá? Vamos ver. Não. Esse cara perde... Eita. Ó, tem coisa aqui. Deixa eu ver. Ah. Só que eu tenho que ir aqui primeiro, né? Pelo jeito. Passar nessa aqui primeiro. Tá. Que é da selva. Ah, ali a aeronave que caiu. Vamos ver se é isso mesmo. Tem que ter um Toad aqui. Não. Só um Chagã, hein? Eu acho que é Chagã e o nome desses amarela também. Tá. Fonte da selva. Rota oficial. Ah... Tá bom. Vamos desfrutar do banho. Tem que ver aonde que é, né? Ah, é logo ali. De frente. Caraca, velho. É muito alto, velho. Nossa. Como é que a gente vai subir lá? Ah, tá quebrado tudo aqui. Hum. Tá. Truncar-me pra um lado. Hum. Porque a gente não pode passar ali. Tá. Esse aqui quebra? Quebra. Tá. Sai pra... Lá... Aqui, passa aqui. Tá. Tá. Vamos entrar na selva. Hum. Aqui é propriamente dito uma selva mesmo. Tá. Caramba. É a pessoa minha ou as folhadas estão mexendo? Dentre os dois caminhos. Hum. Espécie de instrução origami. Tá. Jiguyu. Pra quem que a gente vai? Vamos com o Kami aqui pra ver. Sim. Vamos ver. Fica triste, não. Eita. Hum. Tá. Tem algum bicho ali. Carambolas. Outra? Pra lá de lá, ó. E eu acho que é esse lado aqui, ó. Que ali tem a planta piranha lá no fundo, ó. Vamos aqui pra ver. Acho que é aqui. Caraca, véi. E esse... Que isso, véi? Que bicho é esse? Parece um dinossauro. Eu não sei se é bicho também. Tá dando medo. Tá. Eita. Não viu o... Nossa. Falar com o Cível. Que desatenção. Tá. Cara, que é um bicho sim. Tá. É, eu não vou seguir mais a... A Olivia, não. Hum. Eu vou seguir o Kamek agora. Eita. Eita. Não era pra... Era... Nossa. Abelha ainda, cara. Hum. Peraí. Pedir ajuda aqui, cara. Dá um ajudinho aí. Hum. Hum. Me deu não é mesmo. Vai assim mesmo, cara. Não deu. Felizmente, não deu. Não ia perder muito tempo. Caraca, é resistente. É muito resistente. É muito resistente. Tá. bom. Bom que... Isso que vai dar. Ah, foi de primeira. Tá bom. Última rodanda. Ah, deixa ele me alinhar tudo ali. De apoio e pronto. Pronto. Não é possível que esse aí você não vai conseguir, né? É muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu vou de novo aqui, que aí Ele acaba com as plantinhas ali Beleza Nice Beleza Quase o que a gente gastou, tá bom De tudo mal não foi ruim não Tá Então vamos pra cá Era o caminho certo Eu vou seguir a Olivia mais não Não Meu Deus Ah, não tenho que pular Caraca, a planta piranha É a primeira vez que a gente encontra ela, tá Aqui tem alguma coisa Tá Deixa eu ver o que é isso aqui Tá Tem que fazer pá desse aqui igual no começo Tá bom Nice Ah, mãozinha Então a gente vai ter que ativar Tá Ok Acho que é esse aqui com esse aqui Ok Obrigado Esse Com esse Beleza E esse aqui Será que a gente precisava disso aqui Tá Ativar esse braço aqui Ah Tá É só pra tirar um prêmio Quer ver que é um tesouro Ah Bowser Jr Tá bom Tá É só pegar esse tesouro escondido Tá Ah Coraçone Tô com medo de cair no chão aqui Que não tá dando Aí, tá vendo Tá Salvinho Salvinho Ah, meu Deus Aqui é onde que a gente passou Tá E vai ter uma planta piranha aqui Então Quietinha, né Tá Bota de ferro lendária A gente tá conseguindo as coisas lendárias agora Tá vendo Meu Deus Sai Ixi Hum Tá A gente tem que ir pro caminho ali Tá Entendi, não O que a gente tem que fazer aqui, não Aqui, ó Toma Nossa Aí veio todas Tá Mas aqui vai ser fácil Eu vou Gastar nossa moeda Carambolhas Vou gastar nossas moedas aqui É mais fácil Pronto Tô vendo e apanhar Todo mundo arrisca Beleza Não precisar Mas tudo bem Caraca, não Deu certo Tá Vamos equipar aqui Não Aqui Vamos equipar com a bota Essa aqui Lendária Não Acho que eu vou pôr essa bota aqui Lendária não Pronto Deixar lendária Pro próximo Essa é a primeira vez que a gente vai enfrentar uma planta piranha, né Até que ela é bem fraca Não é tanto como eu imaginava Tudo bem É, pensei que ela era mais forte Putz grila, hein Ah, mas pelo menos vamos naquilo de baixo, né Tá Hum Vamos ver Deu pra defender de boa Fique listo Boa 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 Última rodada Não, tá certo Beleza Beleza Porra, essa é o mais resistente Que isso, cara Deixa eu fazer o seguinte Vamos aqui Tá Defende antes da hora Fique listo Meu Deus Tem que ser a bota de ferro Burro Nossa, ainda bem Nossa, ainda tem mais uma rodada Meu Deus É 50 mil rodadas Isso aqui, ué Beleza Aqui Tá Cara, quando ele ataca Dá uma queda de frame Violenta Putz Meu Deus Ainda bem Porque senão Tava fudido Não Aqui Ok Ó, deu muito Pelo menos Compensa Foi boa Ainda deu queda de frame Ainda Tá Isso é um coração, né Tá, vamos Sei lá Vida azul Se não a gente morre Então Já viu, né Aqui Nice Vamos lá Meu Deus Olha isso aí Cara Carambolas, velho O olho do Mario Foi muito legal Caramba Olha ali Caramba É aí Ele que tava comendo tudo Aí Tá Vamos lá A fonte Tá demorando Acho essa fonte Isso não é nem uma fonte Não Eita Meu Deus Meu Deus Nossa Tinha um ninja ali ainda Tá Pega Fugir desses bichinhos Ah, tem um save aqui Menos mal Tá Vamos ver aqui A gente vai ter alguma Hum Putz Agora são três caminhos Hum Vamos pelo centro É, ele sempre acerta Eu também vou Eu vou no caminho Dessa vez Porque eu não tenho Boas lembranças da Olivia Não Eu vou com ela Vou com ele Aqui mesmo Lógico Hum É lógico Ele acertou Todas Eu espero Espero que acerte Também esse Meu Deus Putz Grila E se tá certo Ou tá errado Eu não sei Caraca Foge Foge Putz Ainda bem Meu Deus Luz Hum 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 É, também acho melhor A gente seguir aqui Coitado, ele ficou lá pra trás Não, tudo bem Ah, chegamos, velho Eu acho Ah Tá aqui Tá aqui Enfim Menos mal É, como é que ele adivinhou, né Todas as vezes Nada de magia Eleva a lógica Eleva a lógica Tudo mais Interessante Será que ele tava aqui? Eu acho que ele já passou por aqui Por isso que ele tá falando isso Aqui tem alguma coisa Não Que a gente não desce Tá Vamos ver se vai ter a fonte lá em cima Ó Tem Hum É, é a maior mesmo Tá, vamos ver como é que a gente vai subir Ninguém sabe Aqui passa Tá Aqui passa Nossa Consegui arrombar Nossa, só pra pegar a moeda Tá A gente vai ter que ir Hum Tem uma aqui Tem que achar onde que tá a outra mão Tá Pegar Pegar aqui Não Acho que eu vou achar a outra mão, hein Aqui acho que não Aqui é só moeda Tá Tem que achar Ah, aqui Beleza A chama foi escondida Vamos puxar aqui com o Brassone Nice Vamos subir Por cá Vamos ver aqui Que nos aguarda Subir Tem um save aqui Eu não vou explorar tudo não, cara Eu quero chegar lá em cima Vamos ver aqui Isso aqui é pra cá ou pra lá Ó Ah, meu Deus Olha quem tá subindo Puts, grila Tá Ai, sobe Nossa Meu Deus Que medo É, tá subindo em árvore É, parece bonito Deixar você Pra ir pra trás Tá Putz Caraca, a gente não vai chegar nunca, velho Nossa, ele vem de novo Caramba, velho Não para também, não E agora foi todo mundo Até a Olivia Toma Saltamos Meu Deus Olha isso, velho Ah, mas pelo menos Chegamos na fonte Até que enfim Ah Hum Hum É, tava certa, né É É, foi bom por causa disso Hum Tá A gente tem que puxar aqui Hum A gente tem que tampar ela ali Entendi É É, vamos contar um tampão Olha o tampão lá em cima O problema é subir lá, né Sobe por cá? Deixa eu ver É, sobe Ah Tá Beleza Foi até fácil Hum Pronto Foi até fácil Deixa eu começar com esse Hum Tá Tem um outro amigo ali Tem um que tá bem aqui Cadê ele? Aqui Ah, tá Esse aqui vem de sair da ilha Tá Não agora E agora? Hum Tem que bater aqui Nice Hum Enquanto a gente tava esperando Tudo bem A gente pode ir Ah Pronto Vamos ver Não é possível agora, né Bowser Você não conseguia, né Bowser Jr Acho que agora vai Acho que agora vai Hum É, até que enfim Hum Agora tá bem Ok Vamos embora agora Vamos, filho Hum Aí vai tomar mais um banho Que bonitinho Putz Grila, velho Ele perdeu a cor agora É, lógico Você tá sem energia Putz Grila, velho Já passamos em todas Tá Vamos ver Como é que esse prêmio vai ser É Tá, vamos lá pegar o prêmio Bater o carimbo ali Cara, mas o Bowser também Pelo amor de Deus Hein, Bowser Jr Tá, pelo menos pegamos todas aqui As fontes termais E agora a gente sai por aqui Ah, sim E agora a gente tem que ir lá no começo Nossa Que legal, velho A gente tem que ir lá no começo agora Pegar o Carimbo lá Tá Pegar o carimbo do prêmio Vamos ver como é que vai ser esse aí Tá Pegar aqui Ok Vamos salvar aqui Salvar aqui Beleza, vamos lá pegar o nosso prêmio Vamos ver qual que é o prêmio Já que a gente pegou tudo agora Pra cá Tá Cara, mas o Bowser Jr. também é muito burro, né Ó, tem uma coisa lá pro outro lado ali também Tem muita coisa pra explorar aqui nessa região, cara Tá De entrar aqui, vamos ver Será no começo? Esse jogo, cara Ele tem que ser definitivamente em espanhol, cara Em inglês, pra quem não manja Uhum Colocar todos Passe VIP Tá Um pedaço de papel Ó Ó É um passe VIP para a nossa fonte mais exclusiva A fonte do arco-íris Propriedade rena geradora da fonte de arco-íris são coisas lendárias Ah Então é isso Então Só um pequeno detalhe A fonte do arco-íris está algo mais escondida que as demais Ah, tá Está mais escondida que as outras Enquanto tem a parte de lá de diversão Assim que Ninguém pensa de onde está É, a gente não sabe onde que está Tá bom Tá Ninguém sabe onde que ela está Vamos ver Acho que é aquela que está na nuvem, né Deve ser aquela Com a certeza que é aquilo Vamos zoiar aqui Acho que é aquilo lá mesmo Deixa eu ver se é isso É aquela que está na nuvem ali Tá Ela está próxima das seis Tá, vamos ver como é que é Vamos ver como é que é essa A seis é pra cá Será que tem alguma coisa aqui que vai lá Cara, tem como a gente comprar Ali, olha Tem como a gente comprar coisas ali Deixa eu ver Agora que eu vi Agora que eu vi que tem um negócio ali Olha lá Que a gente não precisa voltar lá pra comprar São as coisas Eita Ah, tem um caminho por aqui, cara Entendi Tem um caminho aqui embaixo Ah, pensei que era inimigo Deixa eu ver isso aqui Caraca, essas botas lendárias Olha Vamos pegar uma Sim Peguei essa bota lendária aqui Só ela que eu quero Tá Tá, tem um caminho aqui Vamos ver se é isso Pode ser Ah, tem um caminho aqui Tem um caminho ali também Mas não é Tá Ah, tem umas moedas lá do outro lado Tá Vamos descer aqui O momento eu necessito Eu mostro o passe VIP Toma Ok Guardando Tá Então a gente pode seguir Tá, por aqui Ah, tem que tomar cuidado Com esses nela de vapores Entendi Agora que eu entendi O que é o vapor Que ele tava falando Caraca, tem esse inimigo Diferente aí, cara Meu Deus Tem um inimigo Diferente, cara Que ele é de Nossa, gente Esse Esse jogo Ah, filha da mãe Você até então Era amigo nosso Agora você tá aqui Tá Vou enfrentar ele também Tá Pera Deu certo Vou pular, né Faz mais sentido Nesse aqui Beleza Aqui Beleza Deu certo Nice Very good Agora pra que lado Nós temos que ir Pra cá Ali tem Ah, tem uma passagem secreta ali Tá Já vi que tem uma passagem secreta aqui Aqui Pra cá Ó Tem mais pra cá, cara Olha Não, não, não Não quero você Tá Engraçado Não era ali Tá Era ali, ó Mas tudo bem Vamos Adentrar pra cá Ah Tem um cano aqui Vamos ver onde que esse cano aqui vai Entra Algum lugar ele vai sair Não Tá 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 bloqueado Mas a gente não sabe aonde Eita Tá Putz Ixi Hum Tem que segurar o B Entendi Tá Tem que segurar aqui Enquanto vem o vento Aí tá vendo Entendi Hum Garra Esse vento aí foi forte Tá Beleza Aqui não quebra Aqui não quebra Aqui não quebra Caramba Não tem corrente aqui Tá Vai 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 Ah Ainda bem Cara Esse jogo é maravilhoso É o got Vou agarrar aqui Porque não vai dar tempo Esse jogo é o got Não tem como não Esse jogo é muito bom Passa Nice Deu tempo Nossa Deu tempo certinho Tem que continuar Tem que continuar ainda Olha que não vai ser Quer dizer Não é claro não Quem sabe Pode ser sim Deu tempo Agora a gente puxa aqui Aí o pessoal vai vir por aqui Pronto Camequito Salvo aqui E agora Aqui Tá Ah tá ali embaixo Agora eu vi Eu vi onde que tá A A nuvem arco-ídeos Eita Tá Secretíssimo Examinar Damos e cavaleiros Putz grila A chegada da hora Meu Desafio Chagai Cara É tipo É tipo Aquelas competições De televisão Olha Tem muito No Japão Isso aí Também Ai Ai Bonito Com bração rosa Se trata de Mario Grande aplauso Para ele Que legal Velho A gente tem que Entender Tá Então a gente tem que Passar desse desafio Para a gente conseguir Passar Tá Ah Ele tem que Completar 100 pontos Tá 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 bom Tá Técnica ninja Cálculo remoto Anéis Brincadores Carreira Tá Ó Já é 30 pontos Cálculo Hum Tá Essa pele Está bem Sem soro Tem que contar Quantos gumbas Que Ah tá Tem o final Dela Tá bom Quantos gumbas Vão ficar lá No final Tem um Dois Tá Continua um Três Tá Dois Cinco Cinco Oito Sete Oito Oito Três Seis Sete Oito Nove Dez Três Seis Nove Caramba Três Oito Nossa Eu não contei Putz Meu Deus Quinze Não sei Tinha nove Depois entrou Cinco Quinze Tá Será que Será que eu tenho Que fazer isso Estou pensando Nossa Peraí Oito 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 Dez Onze Doze Três Doze Quinze Aqui é isso Caramba Que Oitenta Ah Meu Deus Entendi 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 Quinze Que Deu Eu não sei Quantos Que Deu É Quatorze Hum Tá Tá É nível Dois Também Tá Acho que Não vai Dar Não Ó Cara Difícil Isso Aqui É Difícil Esse Negócio Cara Nossa Técnica Ninja Tá Tá Ok Camuflado Sou ninja Esconderijo Será capaz De seguir Seus Movimentos Tá Puts Eu acho Que é Esse Com Esse Aqui Tá Tá Ó Tá Eu acho Que é Isso Aqui Vamos ver Vamos ver Se é Isso Aqui Putz Grila Viu Esse Vai ser Difícil Velho Não Mas a gente Não vai conseguir Tão cedo Isso Aqui Tá Vamos lá Vai dar Certo Nossa Velho Tá Tudo é nível 2 Que a gente tá pegando Também Né Tá Quem que eu vou ser Tá Tá Nígia Ficou Xagai Tá 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 Não tô entendendo nada Tá Ó O ninja ganhou ali Culpa Ninja Xagai Tá Culpa Ninja Xagai Tá Culpa Ninja Tá 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 Ok Culpa Ninja Ninja Eu acho que é esse aqui Será que é esse? Hã Culpa Ninja Xagai Tem que ser Cara Tá Ah Até que enfim Pelo menos ganhando 30 pontos Tá bom Tá ótimo Beleza Aí ia ser mais tranquilo A gente podia ganhar os 3 Né Tá Beleza Hum Tá Nível 1 Pelo menos Tá bom Hum Tá Tem que ver Quanto tem que ficar Um Dois Quatro Três Seis Cinco Seis Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Três Seis Nove Dez Tá Dez Dois Onze Onze Ficou Onze Beleza A gente vai conseguir Tem que ficar Onze 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 É Esse já era Não sei Esse eu errei Esse já era É Esse aqui Vai ser bem difícil Cara Não sei como é que a gente vai fazer isso não Onze Onze A gente sabia que era Mas o problema é saber como que a gente vai colocar ele ali Não entendi como que a gente vai colocar ele ali É Eu não sei não Acho que vai dar game over Cara Tá Vamos lá Nossa Tá O que é isso? Vamos ver De cinquenta ainda Tá Vamos lá O bequim vai chegar em primeiro Tá Shagai Ninja E Goomba Shagai Ninja Tá Tá Shagai normal Ninja E o Goomba lá Tá Beleza Vamos ver se vai dar certo Uhum Tá O Foda Como que a gente vai Tá Nice Tá Agora o ninja Tá O Goomba Putz Caramba Como é que eu vou rodar aqui Véi Põe isso aqui Ok Ok E eu acho que é isso aqui Cara Acho que é isso aqui Vamos ver Sim Acho que é isso mesmo Esse é o mais fácil de todos Mas tudo bem Vamos ver Acho que deu certo Deu certo Até que enfim Beleza Menos mal Hum Beleza Falta vinte Era bom se tivesse mais um dele Tá Tá Vamos lá Meu Deus Vamos ver Hum Tecnica ninja Tá Nível 1 Pelo menos é nível 1 Tá 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 Eu tô marcando ele com o dedo aqui na tela Tá Beleza É isso aqui E eu acho que é isso aqui Vamos ver É ele mesmo Até que enfim Mais dez Beleza Agora falta mais dez Né Tá Vamos ver como é que vai ser os outros ali Falta só mais dez pontitos Cara Esse Esse é difícil Viu Tá Vamos lá Podia ver onde eu decidi de novo Aí Tá bom Pelo menos Ixi Hum Tá Isso eu acho que a gente não fez ainda não Puts grila Tá Carambolas Mas a gente tem que montar isso aí não né Nossa Meu Deus Já bagunçou toda a minha cabeça Caramba Não Aqui Aqui Acho que é assim Hum Será que é assim cara Putz grila Não Esse aqui Esse aqui Esse aqui eu não vou saber não Esse aqui foi difícil Putz grila É Esse aqui não dá não Não dá mesmo Esse foi bem difícil Cara Esse foi bem difícil Esse não ia ser Não ia dar mesmo Espera mais um ali Pelo menos de 10 ali Cair né Tá Hum Vamos ver Pelo menos nível 2 cara Nossa Mas de novo Tecnica ninja Nossa Esse vai ser difícil demais Tá Tá Agora é o contrário Eu tenho que marcar os dois agora Tá 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 Eu acho que eu sei E eu acho que eu sei Tá Ó Esse aqui Esse aqui E eu acho que é isso Se não for foi bem parecido cara Mas eu acho que é isso Mas eu acho que é isso Vamos ver Hum Nossa Errei o último O primeiro Errei o primeiro cara Tá Tá Vamos lá Vamos lá Para mais Estreiro Eu tenho que pegar o de 10 pontos Não tem muito recurso não Tá Vamos lá Não é possível Não Mas de novo Ah Esse aqui já era Cálculo remoto Esse aqui não Esse já era Um Dois Nossa Esse tampa tudo Tá Tem três ali Três entrou mais dois Cinco Seis Sete Quatro Cinco Seis 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 Sete Oito Começar o outro sete Tá Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Satorze Quinze Dezesseis Tá Seis 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 Oito Ah Quanto tem não Sei lá Vou chutar aqui Vinte Vinte Quatro Sei lá Vou chutar Cara Mas Essa parte aqui É impossível Ah Vinte Vinte Seis Será que é isso Cara Ah Vamos testar Vinte Seis Não sei Não sei Não 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 era isso Tá Vamos ver quanto que era Vinte Um Tá Foi Não foi como a gente imaginava Né Mas tudo bem Vamos lá Tá Esse aqui é muito ruim Cara E tá acabando A gente tem que conseguir Pelo menos mais dez E agora é bom Que agora não tem como Né Quer dizer Tem sim Tá Tá Dez pontos Vamos lá Nossa Tá 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 Meu Deus Tá Ó Esse aqui Que 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 Esse de alinhar é foda Nossa, velho Ah, não foi Não vai ter sorte de corrida mesmo, velho Não vai ter jeito, não Não, mas a gente foi muito ruim, velho Tá E costuma a gente perder, quer ver? Tá, vamos lá Eu quero de corrida, cara Queiro é o mais simples Aí Tá, esse aí agora é nice Esse a gente consegue Vamos lá, esse aqui dá pra gente ir Tranquilo Uhum Vamos lá Só a gente observar bem, né Por enquanto O ninja tá ganhando Tá Ó, ninja Shagai Tá Ninja, Shagai e Kupa Tá Tá bom Beleza Ninja, Shagai e Kupa E Goomba E Goomba Sim Acho que é isso Tomara que seja Se ele for isso Eu vou ficar muito triste, cara Se é mesmo Aí eu vou falar que a gente Tá Deixa eu ver Ah, até que enfim Ah, não tinha como errar esse Beleza A gente ganhou 100 pontos Uhum Aí Agora a gente pode passar Nossa, velho Tá demorando 15 minutos Tá Tá bom Mas tá bom Felicidades Agora a gente pode ir lá na fonte Na fonte de arco-íris A gente ainda tem a última surpresa Ainda É Prêmio extra De tudo ou nada Não Não quero Não Não quero não Não quero não Depois tenho tudo ou nada E o medo de eu perder tudo Beleza Não Eu não vou fazer isso Depois eu ia Eu ia acabar me perdendo ali Pronto Tá Vamos ver aqui O que a gente vai fazer agora Desafio Desafio Chagai Legal, velho Muito massa Programa patrocinado Para o Esparaíso Tá Agora é impossível Que o Né O Bowser Jr. Agora não Resolve isso Pronto Pronto Impossível, né? Bose Agora vai Até que enfim Aí Ele tá chorando Emocionado Sim Sim Pronto Pronto Vai todo mundo Agora Vambora Olha Agora sim Agora a gente A gente vai enfrentar Que bicho feio lá Vamos ver Como é que vai ser Muito massa Cara Só que a gente precisava Salvar primeiro, né? Ah, mas Foi direto Tá bom Tá Isso aqui vai ser Uma espécie de boss Pode ser, né? Ou não Vamos ver Como é que vai ser Não Não é boss Não Se bem que não tem nada a ver Pode ser boss Nossa Hum É É É É boss Aí Tá vendo? Falei Tá Nossa 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 Tá Não Não Tem que tirar a ficha deles ali Primeiros Putz grila, véi Tá Eu acho que eu vou tirar a ficha Deixa aqui Porque esse aqui é do One, né? Tá Será que a gente faz isso? Deixa eu ver Vamos ver Não sei Não sei qual que a gente vai atingir Tá A gente precisa ser Tá 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 É, mas isso aqui não pegou nele, né? Que bonito, hein, véi Nossa, cara Ai, meu Deus Tá Tem que bater de frente mesmo Não tem jeito Deixa esse aqui Corre aqui Tá Vamos ver se vai dar certo Hum Agora deu certo Vamos ver se a gente vai conseguir Tá Pelo menos o One foi Tá O One pelo menos foi Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui Tá, vamos ver se é isso Tende a ser, né? Tá Tende a ser isso Tá Só que agora Ficou os braços Eu não entendi Como é que a gente vai fazer É bom que não vai atingir a gente Tá Tá Como que a gente vai fazer ali Pra descer eles Tá Ah, garoto Agora sim Tá Tá Carambolas Tá 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 Mas todo dia ele vai me mandar o correr ali, tá Aí eu desço Posso pôr isso aqui Putz, velho Putz, velho Que desgrameira, hein Tá Cor Desço Hum É, não sei Fiz tudo errado aqui Não vou acertar ninguém Aí Tá Peraí Vamos equipar aqui Vamos equipar um Lendário Lendário Tá Eu acho que não vai dar certo Eu acho que não vai dar certo Mas não custo tentar, né Ah, deu certo Só que eu podia ter Pior que deu certo, viu Tá Mas não era isso ainda Meu Deus Carambolas Tá Tá Entendi Pelo menos deu pra entender Ah, eu vou pegar Eu quero pegar esse aqui, ó Então deixa esse aqui Aqui Procamente a gente vai correr Pra cá sim Peraí Espera Deixa eu pensar aqui A gente precisa descer A gente precisa correr Tá Deixa eu pedir ajuda aqui, cara Pronto Vamos pedir ajuda aqui Porque vai ser preciso Boa Tá Mas pois é Eu não queria fazer isso Não, cara Que a gente vai Não Mas Que desgramirem Tá Eu não queria fazer isso não Mas Tá Vou ser obrigado a fazer Tem alguma coisa do fogo ali Que eu vi Tá Ativa Pega o coração Duas vezes Desce Tá Beleza Vai ser assim Mas não era isso que eu queria Não Mas tudo bem Tá Não era isso também não Meu Deus Tá Esse agora vai dar certo Pelo menos Agora já está ativado Tá Preciso pegar Esse aqui Tá Só que pra isso Eu tenho que correr Eu posso descer Aqui Eu acho que vai dar certo Eu desco Corro Tá Então se eu fizer assim Né Peraí Volta tudo aqui Tá Mas será que dá certo Cara Eu estou pensando Se vai dar certo Eu acho que dá certo Sim Eu acho que só assim dá certo Ah vai assim mesmo Cara Ah vai assim mesmo Vai assim mesmo Não tem de nada Mas tudo bem Assim mesmo Tem que ser a bota Tá Só que ele não foi Né Tá Não adiantou nada Putz grila Véi Meu Deus Do céu Cara Tá Agora aqui Cara Eu precisava De um negócio Que descesse aqui Véio Ah que dá Deixa eu ver Ó Eu venho aqui Corro aqui Tudo Desço aqui Beleza Carambolas Cara Tá Desço aqui Tá Peraí Corro tudo Tem que ficar aqui Tá E agora eu precisava descer aqui Aqui não tem como Tá Vamos pedir ajuda Cara Não sei Pedir ajuda Mas pois é Cara Eu não queria isso Eu não queria isso Deixa eu pôr mais tempo Deixa eu pensar aqui Peraí Tá Porque eu posso rodar Mas Tipo cara Eu queria Mas não faz sentido Tá Eu posso pôr ele aqui Então Ó Tá Onde que ele tá Finalizando Ele vai pro loop Infinito Né Carambolas Eu não quero que isso Aconteça Tá Ainda tá Dando certo Tá Cara Eu não queria que isso acontecesse Mas vai ter que ser o jeito Vamos ver É o único jeito Que eu vou ter Tá Com certeza Tem um caminho mais fácil Eu não tô sabendo Tá Mas dois desse aí A gente finaliza ele Quer dizer Se ele não finalizar A gente antes Né Aí ele já tá Tá vendo Como é que ele já tá Então Se pá Dá certo Tá Então o que eu queria Agora Ah peraí Se bem que agora É aqui né Tá peraí Volta aqui Esse aqui Corre tudo Agora vai dar certo Ó E aqui a gente pode deixar Em branco Deixa eu ver Eu acho Eu acho que vai dar certo Tu usa pra dar certo Eu acho que vai Aí deu Nice Eu não vou gastar com o seu lendário não Porque Né Se eu soubesse Eu podia ter O lendário mesmo Agora deu certo Ó Deu pra defender ainda Ó Deu pra defender ainda Agora cadê Ah tá ali Tá Tá Agora pelo menos Deixa eu ver aqui Corre tudo ali Não dá não Peraí Volta aqui Se bem que é mais fácil A gente fazer assim né Desse aqui Corre tudo ali É só a gente fazer assim Deixa eu ver Corre tudo aqui Desse aqui Corre tudo aqui Desse aqui É A gente pode A gente pode pôr isso aqui ainda Foi meio difícil Cara Esse aqui Não foi simples não Acho que agora finalizou Acho que agora vai Aí ó Nice Very good Pronto Tá doido Dois mil O nome foi difícil Cara Pronto Você vai pegar a gente né Ah pegou Que bom Não foi tão sacana não Tá ótimo Tá Só encher aqui Agora a gente pode entrar ali no castelo Pra salvar o Bowser E salvar o irmão Mas eu ainda acho que ainda não é o final né Porque Ou será que já é o Bowser Não sei Não o Bowser não vai ser né Porque o Bowser não é o O vilão dessa vez Pelo menos eu acho que não né Como é que eu pego esse Não tem jeito de pegar aqui não Sacanagem Tá Pra gente ver como que a gente pega Vamos entrar aqui No castelo do Bowser Vamos adentrar aqui Ele não foi não Ah tá Eu vou falar Aí vencemos o soldado Olha que legal Ele tá convocando todo mundo Pra ir junto com a gente Que massa Que massa velho Por Bowser Que massa velho Que massa velho Que massa velho Então todo mundo pelo Bowser Muito legal Vamos ver aqui agora Como é que vai ser isso aqui É Pior que é mesmo Nossa E tá lotado de gente Caramba Olha Eles tá todos É comendo Se a pessoa tiver que enfrentar Isso aqui tudo Velho Banquinho Tipo bom Não sei Tadinho Já foi lá Correndo lá Tá Não Não chama eles não Gente Senão Nossa Tô meio enrolado Tá vendo Eu falei pra não chamar Tá vendo Ah tá Ah Que bom Que massa Agora todo mundo se confrontando Pelo Bowser Ótimo Cara Que doido Velho Ai Que loucura Velho Vambora Vamos lá Será que se a gente passar Aqui a gente vai Não Beleza Pra gente pegar Opa Até lendário Que a gente vai precisar Disse aqui Ah Passar pra cá Pra cá Pega aqui Tá Ai Que massa Ficou bem estilo Tá aqui Estilo ataque mesmo Na invasão No castelo Ficou bem legal Isso Beleza Tem ouvinte Não Bowser Hum Tá nos aposentos Lá embaixo Tá Vamos salvar aqui Vemos que lá Não aposenta Do Kami Poder pegar Essa chave Tá bom Não Não cara Nossa Não era pra isso Ter acontecido Tá Eu o que que eu vou fazer Eu vou usar aqui Porque eu não quero perder tempo Então eu vou ajudar o apoio Todo aqui Pronto Pelo menos o apoio Aqui já ajuda a gente Todo Ela não ajudou tudo Não Putz Ah Porque os outros É amigos Ah A gente tem que observar Isso agora Vamos lá Mas nem tem feito isso Cara Tá Tá Ninguém tá comemorando Porque até a música Tá meio Sinistra Né Boa Vamos que a gente gastou O que a gente tinha Dá pra lá Tá Vamos aqui nos aposentos Aqui do Kami Hum Tá Hum Varia mais Boa Boa Vai poder usar isso aí sempre Pra poder abrir o caminho Talvez sim Né Uma bolsa de confete É preciso Tá Vamos lá Hum Beleza Para a gente falar E vamos rápido Ixi Ixi Meu Deus Por que que ele parou aqui Hum Não entendi não Mas Tá bom Hum É Também Sombrio mesmo Tá 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 Aqui Putz Eu não vi Tá Aí Aí Eu vou precisar de apoio Tá vendo Pronto Podia ter Podia ter Podia ter Podio total Então Gastei mil Ali mesmo Pronto 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 Beleza Vamos Vamos lá Tá Peraí velho Eu não vou pôr o lendário de novo né Lendário a gente tem pouco dele Deixar o radiante Pronto Aí Pronto Quero ver que prêmio é esse que vai ter ali Tá Hum Tá O chopp Tudo bem Aqui tem alguma coisa Tá vendo Tá Hum Hum Ué Como é que eu vou abrir isso aqui Peraí Ué Tem alguma coisa aqui pra abrir Assim Aqui ó Aqui Nice Ó Ó Ó Não é não Só Tá Fica aí Deixa a gente entrar então Tá com medo Mas não é não Ah é o Luigi É o Luigi É o Luigi de novo Nossa Só falta Agora ele tá certo Hum Tá Ele vai dar um Chave do castelo do Boss Cadê o Kami Ah esse aqui é o quarto do Kami Hum Ela vai correr de novo Sabia Galera Cadê o Kami Não entendi Aqui o quarto dele aqui Mas ele não tá aqui Ai meu Deus Pronto Pegaram a A Olivia também Pronto Agora pronto O que não podia acontecer Aconteceu Tá Abre aqui Ah ele vai ser um inimigo Né Tá Eu não vou nem mexer com ele Porque aquele ali é um inimigo Tá Só ver se aqui sai alguma coisa Não sai nada Cara Que desgramir Deixa eu só ver Aqui também A última também Tá Tá Não Véi Nossa É Agora tem que pedir apoio Que a ajuda a gente não tem Né Tá Hum Adiantou pouca coisa Mas tudo bem Aqui Beleza 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 É É Só ver Como fazer isso Né Tá Isso aqui Vai ficar assim Tá Ué Vamos ver se isso aqui vai adiantar Hum Tinha que ser o martelo Tá bom Ok Pronto Pronto Piranha de machê E meu Vamos lá Agora Vou ter que voltar então Vai ser só eu E o Bowser Jr. Mesmo Sumiu um de cada lado Tá bom É Sentiu a falta Agora Caramba Caramba Vixe Maria E esses bichos aqui agora Foi isso que pegou A A Oli E o Cam Pedir apoio Que eu não sei enfrentar esse bicho ainda Demi que eu tô com preguiça de pensar Agora ficou muito mais fácil assim Beleza Tá Uhum Vamos ver se aqui São bem resistentes Por sinal Tá Caramba Tá Bom que a gente defendeu Putz velho Agora ficou difícil Não Esse não deu pra defender Tá Tá bom Tá Pedir apoio de novo Mais um pouquinho Afim de gastar não Tô tutando com isso não Pelo menos dá uma movida ali Já adianta Tá Beleza Beleza Aqui Beleza Vamos lá Nice Tá bom Galera Fazer o seguinte Não Velho Sai pra lá Bicho Meu Deus Tem um pequenininho aqui Passou Deu pra passar Nossa Agora fica esses bichos Nossa Caramba Sai rápido Aí Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar ali Nossa Acabou Cadê o pessoal Vixe Maria Nossa Pegou Foi todo mundo Agora a gente tá sozinho mesmo Eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar ali Esse Nossa Mas ele não deixa eu falar Putz Examinho de papel Velho Nossa E a turno ainda Caramba O jogo Viu O nome é esse aqui Não tem jeito de mexer com ele não Tá Deixa eu tentar esse aqui sozinho Pelo menos Tá Não Mas aí eu não vi Putz Vou fazer o seguinte Eu não sou bobo Falou de fogo Brioso Vamos ver se ela vai queimar Vai que ela queima todo mundo Tá Deu pra queimar todo mundo Nice Aqui é a mesma coisa Ah Porque foi um turno só Tá Tá bom Vamos ver Vai que ele é fraco Tá Beleza Ah E tem a última ainda Meu Deus Tá São três movimentos Tá Acho que não Se a gente colocar isso aqui pra cá Aqui pra cá Faz meio sentido Faz meio sentido Mas tudo bem Será que a gente vai ter só um turno? Tá Ok Bota É só um turno mesmo Ok Beleza Beleza É O que eu vou fazer? Eu vou encerrar aqui antes da gente entrar Já que a gente conseguiu E aí no próximo episódio A gente volta aqui Talvez seja o último episódio Não sei Pode ser que o próximo seja o último Então Vamos deixar aqui E aí no próximo episódio A gente volta Daqui mesmo Já que agora todo mundo foi sequestrado A gente tá sozinho agora A gente não tem a ajuda de ninguém Vamos salvar aqui Galera É o seguinte Eu tava pensando aqui E eu resolvi continuar aqui Pra gente poder É Fazer isso aqui como o penúltimo episódio E o próximo ser como o último episódio Tá Então Vamos continuar aqui Vamos entrar mais um pouquinho aqui E aí a gente consegue A gente joga mais um pouquinho Se a gente delongar muito A gente encerra Vamos só ver o que vai acontecer aqui E Acho que fica melhor Né Desculpa aí que eu ia Né Dei um corte aí Mas tá Olha o Bowser Jr. aqui Eita Meu Deus Ah Ah não Véi Cara Esse negocinho Tá muito chato Véi Na boa Oh Alívia Tá Hum Só falta ser boss Né Hum Nossa E é boss Meu Deus Do céu Tá Cara Eu podia ter encerrado mesmo Ah Eu fico imaginando Não Mas ela não vai tá aqui Não vai adiantar Tá Ela não tá aqui Pra ajudar a gente Ah A gente pode correr aqui Pode pôr isso aqui Aqui Pode pôr aqui Tá Vamos ver se vai dar certo Ah Filha da mãe Que Ah Meu Deus Vou ter que bater pelas costas Então Nossa Defendi antes da hora ainda Cara Que sacana Vocês viram Tá Então pelo jeito Não vai ter como Tem que bater pelas costas Corre aqui Desce Ah Tá Pode aqui Essa ali Tá Ah Ah Tá Vamos ver o quanto Que isso aqui Vai dar certo É Pode ser que agora dê certo É Tem que chegar mais perto Tá Pelo menos deu pra entender Depois de 20 minutos Deu pra entender É Também defender Que é bom nada Tá 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 Mesma coisa agora Só que Eu posso fazer isso aqui Aqui Mas eu queria vezes dois Cara Será que não tem jeito Será que não tem jeito Não tem jeito não Tem que ser esse mesmo Aí tá vendo que agora Ela nem mexeu Filha da mãe Viu Tá Ok Tá quase dando Ela tá quase saindo Ela quer sair Eu acho que dá certo Cara E defende Também não defende Cara Hum Pelo menos Agora melhorou Tá Hum Corre aqui Hum Tá Eu tô com muita vontade De fazer isso Só pra me ver Aí viu Quando tem um Ela faz isso Eu queria fazer Só pra me ver Ela não deixa Tá vendo Tem que pôr dois mesmo Tá Mas ainda eu vou tentar Um negócio aqui Quer ver Deixa eu ver É Não deixa Tá Eu queria ver Se ia dar certo Também não deu É a mesma coisa Que eu fiz né Uhum É Tem que ser O segundo anel mesmo Tá certo Pelo menos Defendi Tá É Aí Aqui eu vou Deixar assim mesmo Pronto Mais fácil Muito mais fácil Isso Assim Agora ver se ela vai sair Aí Pelo menos agora A gente pode usar agora O elemento É Agora a gente pode pôr fogo né A gente pode pôr fogo Tá Quer dizer Eu não sei né Ah Que filha da mãe Ah Mudou o negócio Ah Meu Deus Pedra Papel Tesoura Tá Uhum Uhum Tá A gente tem que jogar A pedra Papel tesoura Tá Que ela tá Claro O que que a gente joga hein Hum Colocar aqui Vamos ver se vai Deixa assim Ok Vamos lá Jogar a pedra Papel tesoura Ganh Tá Ganhamos Beleza Fácil Esse foi fácil Beleza Vamos usar de novo Ali Tá Só pra ouvir Das dúvidas Tá Vamos ver se vai dar certo Aqui 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 Bom que eu já recupero todo o meu sangue Hum Vamos lá Cara Esse jogo é muito legal Velho Empate Tá Então Ninguém Hum É Tá ficando mais grande Mas vai O que eu posso fazer Pronto Eu não li nada Tudo bem Eu quero ganhar dela aqui Porque Tá É meio que sorte Né Ganhou Caramba Ah Pelo menos Deu pra defender Tá Deixa aqui Tá Vamos lá Até agora Eu não entendi Se é na sorte Mas tudo bem Deve ser É pra ser Tesoura Derrota De novo Tá Vou pôr papel Agora pra ver Tá Agora ela vai Com tesoura Quer ver Só falta ser Ganhamos Beleza Vai Nossa Foi quase Tudo bem Olha Ela tá Como se fosse Tesoura Então Vamos ver Se é isso Mesmo Vamos ver Se vai dar Certo E ela Já mudou Hum Não deu Os dois Deu pedra E eu tava Com É não Eu tava com pedra Isso mesmo Meu Deus Vai Tá com pedra Ainda Ah Vamos aqui Vamos ver Vamos ver Se vai dar Certo Acho que Deu Acho que Deu Certo Vamos ver Ganhamos Acabou Agora deu Certo Pronto Nossa Nossa Cara Demoramos Nada mais Nada menos Do que 14 minutos Pra entender Como é que Funciona Que Difícil Hum 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 Nosso Deus Que paixão Que Que Gracinha Hum 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 Certo Hum Engraçado Cara Aqui a gente Não vai conseguir Pegar isso aqui Não Tá Que Estranho Eita É Se tem save Aqui Vai ter outro boss Não é possível Né Deixa eu ver Ah não É Se bem que sim Se bem Ah Vai ter outro boss A serpentina ali Ah o boss ali Cara Hum Hum Ah o boss ali Ai que legal Vamos lá Ah o boss dobradinho Aqui Cuidado Eita Tá Meu Deus Eu até engasguei Nossa O boss da serpentina verde É uma tesoura Tá Hum Tá Nossa Cara Meu Deus Meu Deus Ecolou todo mundo Fez uma Uma obra de arte Tá Que se divirtam Hum Posso ter essa tesoura Hein Eita Tá Não Cara Que engraçado Como é que a gente vai fazer isso Tem um jeito Não tem não Você vai ter que bater no cupo ali Aí Hum Entendi Entendi Cá Toma Eita Tá Aqui Mais um cupo Hum Tá bom Nossa Toma Toma Ah o Kamek Eita Eita Tá Vai ter que É Me esquivar Tá Agora Não Ah Eu Tá Entendi Eu tenho que puxar Tá Tá Vai 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 Nossa Não Meu Deus Tá Quase Tá Tá Eita Agora duas vezes Mais de duas Tá Lá vai 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 Meu Deus O negócio não vai Cara Jesus 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 amado Agora vai Vai Aí Foi Ah Até que enfim Tá Ah agora eu tenho que Nossa Eu tenho que bater na barriga de baixo Que eu vi que é o selo Vai 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 Toma Pronto Agora sim Eita Eita Meu Deus Meu Deus Come-se aqui rápido Aí Toma Não Ele fica desviando Tá Toma Até que enfim Pega os coração Nossa Agora é o boss Agora Tá Agora complicou Como que a gente vai derrotar uma tesoura Caraca Ele tem uma armadura Ainda Tá Tá Hum Pensando aqui Por enquanto Vamos ver o que que vai dar sim Tem nem A verdade é essa Tem nem ideia Perigo Perigo Procurar romper a fenda Dirigir ataque Com cuidado Tá Não entendi nada Abre isso aqui Tá Ok Será que isso aqui Vamos ver Tá Tem que quebrar ali Tá bom Acho que basicamente é isso Tá Tá bom Praticamente é isso Creio que eu vou ter que agora pular Né Tá Se bem que não Se bem que não Aqui eu posso fazer sim Puts Puts Grilo Corre pra lá Aqui eu corro pra cá sim Aqui Vamos ver se vai dar certo Vezes dois Tá Agora eu devo pular com a bota Tá Deixa eu pegar aqui Pegar uma bota especial Aqui Pronto Pronto Vamos lá Eita Ah só deu Ah Deu certo Tá E agora Caramba Tá 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 Uhum O que a gente pode fazer Cara Não é muita coisa Simplesmente isso Aí Tá vendo Imaginei que seria isso Ah Caramba Caramba Errate de Nossa Caramba Errate de 99 Ou seja É impossível Nossa Velho Na hora certinha Putz Tá Então Já entendi Tá A chance é bater Então Já a chance É bater A gente pode correr ali Pra eu não precisar mexer muito Posso correr aqui Tá Tá Aqui Hum Engraçado hein Eu não vou poder Cara Mas é Tá Porque aqui eu não posso Pô Assim Não Cara Eu vou Eu vou arriscar Tudo ou nada Não sei se vai dar certo Corre um grande risco Corre um grande risco De a gente Falecer Mas fazer o que É o jeito Não Não corta Não corta meu braço Não Tá Beleza Não é assim Nossa Nossa cara Tá sendo muito Na hora Velho Muito assim De última hora Tá Eu acho Eu acho Que eu vou ter Que dar Uma retada Mesmo Vai ter jeito Não Eu acho Vamos ver Em um momento justo Tá Cara Só pode ser isso Se não for isso Ferrou É isso mesmo Tá É tipo Hitkill Isso aqui Você tá ligado Nossa Eu pensei que eu tinha Falecido Cara Que eu pulei errado Meu santo Jesus Cristino Tá Não cara Não corta isso tudo Não Tá O que eu vou ter Que fazer É um Bem simples Aqui Aqui É algo Bem simples Que eu vou ter Que fazer Dessa vez Tá Cara Eu gastei Meu nego Nossa É sério Isso Putz Tá Gente Gente Tô dando uma cagada Tô dando uma cagada Tá Engraçado Será que eu vou ficar Batendo Filha da mãe Tá Vou dar mais Mais de uma Porretada Nele Tá Posso fazer Sim Posso pôr Você aqui Posso pôr Você aqui Tá Ok Eu tô com medo De não dar Excelente Cara Agora foi Excelente Mais um Tá Nossa cara É muita cagada Véi Cara Eu não vou ativar Eu vou ficar Só dando Batendo ele Assim Tá Nossa De novo Vou tentar Vou tentar Tá Só me resta Isso aqui Caraca Só Véi Tá de De zoeira Viu Caramba Véi Ai meu Deus Mentira Eu não pulei Na hora Meu Deus Cara Não sei se a gente vai conseguir Eu tô com muito medo Cara Meu Deus Tá A chance que a gente tem É boa De conseguir É Não é tão boa Mais Tá Porque eu tava pensando Em dar em dois hits Mas Não vai dar Certo Puts Grila Cara Ai Desculpa Mas não vai dar certo Nem se a gente quiser Cara Tem que arrancar Muito sangue E o problema É pular no exato momento Que a gente não tá conseguindo De novo Falecemos Deixa eu ver se deu Ah Deu velho Até que enfim Cara Nossa Eu tive que refazer tudo Mas tá bom Ah Caraca Não morreu ainda Ah Menos mal Quer dizer Pera aí Ah não Deu certo Aí Volta todo mundo A vida Normal Vamos ver o Bowser Jr Copa Copa não O Nelkame Comex Beleza Chegou todo mundo Aqui Tá Vamos lá Tá Vamos lá Pronto O último foi Até que enfim A última serpentina Foi Aí sim Agora como é que a gente vai fazer Pra chegar lá Felicidade Serpentina Serpentina Verde Eliminada Tá aqui Enfim Né Agora mais confete Eu quero mais confete Não Tá Tá Até cabes mais confete Oi Yes É Tá Tá eu tô chorando hum 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 ele queria voltar ao normal é vamos soltar ele hum vai todo mundo e eu me encarrego dele ó que isso hein Beleza acho que a gente ainda vai lutar com bolsa mas tudo bem E aí e nos preocupo por isso que eu sou grande bosta tem tudo planejado tira ele dali né E aí vamos lá todo mundo todos pelo Bowser o cara será que o Bowser não vai desdobrar não coitado tá um é que eu sou vamos chegar no castelo e temos tudo que você estamos e vem comigo e alcançar o material e a plano tem o que preparar Algo, tá Tá bom, a gente vai preparar Algo, galera, então faz o seguinte, vamos encerrar por aqui Todos pelo Bowser, a gente conseguiu Salvar o Bowser, né E enfrentar também a última, né A última boss da Serpentina E eu acho que agora o próximo vai ser o último episódio Então galera, faz o seguinte, a gente vai encerrar por aqui E aí agora sim, no próximo episódio A gente volta daqui mesmo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido Um abraço a todos, até o próximo vídeo E infelizmente será o último vídeo Dessa série maravilhosa E eu fui!